Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos jogar Assassin's Creed Ball Hala. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Eu espero que sim. Ah, deixa eu abrir aqui no PCzinho. E aí, a Dajon, como você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Ok, não segue-se. Cara, gente boa pra caraca. Tá sempre por aqui. Tá jogando Final Fantasy 16. Sigo ele lá, gente. Boa pra caraca. Super recomendo. Só sigam, só sigam. Beleza, tá abrindo o chat aqui direitinho. Agora abriu direitinho. Boa. como a gente tem essa hoje? Comenta nessa? o que tá acontecendo só terça-feira e para mim tá assim cada vez mais corrida mas é a vida a gente pegando sabe se é o vidinho vídeo novo lá no youtube quem puder dá aquela moralzinha vou agradecer demais e aí sei faz como você tá meu querido peito ponto na paz o pessoal tudo para ter do ponto ao sigo seifas siga o cego velho também que está escondidinho e safado vou beber a minha que ele pediu sem fim está jogando batman tá fazendo é a trilogia mas não é trilogia tá fazendo a a historinha em sequência do batman vale a pena também super recomendo e com que você tá mano tudo bem ponto na paz e siga o cego velho também tava na conversinha na última live vizinha então jogou um joguinho novo lá de pixels eu esqueci o nome do jogo vou lembrar agora e beber a água e safadeza oculta e aí ceguinho não que você tá revitura e boa tá tentando lembrar que eu tava mal branco é uma franquia é parte uma franquia boa é hoje tô tô bom com as palavras não o gado jogo é o jogo é bem bom achei bem interessante joguinho que você tem para hoje hoje fiquei com inveja do seio fazer vou jogar batimão e tá aos cara mano o capuz do cavalo sagrado caído o que ele é o caído que é um eu queria poder ver qual que fica como o personagem não deixa ver com o que ficar na o meu personagem fica bonito ou não isso que é o contra desse jogo eu já dá para poder vestir para ver se fica legal mas que batimão o que passou a mão a a seifa você não perguntou isso né a seifa você tem algum contra eu ainda acreditei na rede foi muito inocente ela foi no seco preciso ir até breve da hora que o cego falou isso falhar é ele vai falar na costa do do rabo só passou a mão no rabão ai meu deus eu ainda acreditei nesse safado choros e cai as chefinhas pensei não depois daquele jogo tudo errado ele ir para o batman ver se para aumentar um que seja do arca né literalmente no seco dessa fase é por meio da minha bondade ai meu deus ai cara o pior que foi muito engraçado porque o cego realmente não esperava isso geralmente pessoal fala só para zoeira mas você fazendo ele foi na polinocência ai cara gostei gostei só porque eu estou de bom humor jogar o arca ou seifa vai ficar triste porque ele vai ver que não sabe jogar é nada eita ou se você tá tão mal assim no batman sai fora é esse é você volta aqui pronto já fiz a primeira missão e aí e aí tsubaki ok não segue a tsubaki também deixando no que zinho sempre fazendo a boa segura lá também está jogando a marca trunk gente boa pra caraca sigam só sigam ele é poucas red ele também contei pra pra onde ele tinha que ele ficou quatro horas procurando não achou conseguiu achar e é f na mano cego que nem eu falo no serviço às vezes tem que falar com uma pessoa de colocar uma setinha com setinha de uma seta piscante de led mostrando e apontando é que aqui é que você não sabe poucas demais a nossa figurinha a do músico da hora você vinha chorando nem assim você pare e a veia para o lado errado ele se assustar com a luzinha de led ai coitado mano é brincadeira tá seixas é brincadeira saiu volta seifa solta não foge não e desligou as luzes do led do ódio aí você não vai enxergar pode ter que fosse finhas mancada vizinho é assim ele chora mas que eu quero regar minhas plantas eu dou uma aqui mesmo a tiração ah meu deus são vocês dois mesmo a gente qual fixar a mensagem aqui para aí oi foi foi aí para quem também não sabe tem que pôr zinho novo lá no tik tok vai vai precisar de exclamação quem puder também seguir lá vou agradecer demais foi o coisa anda chama um bichinho chama vencinhas pensa pelo lado positivo quando até um cego sabe onde você não sabe que nome temos a você e será que o seu as vai no seco de novo aca atravessou a ponte e se ferrar peraí se atravessou a ponte cortar caminho por aqui pegar o carro pela frente chamo de assim falo parece eu não esperava mano por essa eu não esperava cara que trocadilho maravilhoso vai ser você pode confessar essa foi boa essa foi muito boa o pata aqui atrás aqui na cara que nem isso mentira que não morreu já peguei quem eu queria eita deve estar chorando em posição fetal aí não pode responder agora ô ceifinhas volta ceifinhas foge não a gente tá zoando só ceifinhas volte ceifinhas ai a caixa de ouvida vai se ferrar toma tem o braço e a cabeça meu deus sem boca na verdade chama de arrombado que ele responde aí ó ceifinhas o cego mandou chamasse de arrombado a sua chance da sua tréplica o réplica acho que a réplica ainda o toma eita toma eita mas já doeu moço e aí mandou quanto eu vou tá bravo ele é sem dó volta sem fim as falta precisamos do nosso patema aqui cadê nosso patema oficial fechinhas morreu f cadê o violino para tocar cadê o violino para te tocar pela morte pelo pela morte do ceifinhas e aí eu tenho que matar esse cara aqui agora violino nada para fazer uma festa ah deus tem que a boca aparece aí e não sei se vai confiar em você ceifas força ceifas força você não pode morrer ceifas levante ceifas ceifas deus ok acho que ela vai atacar agora ficou mais perto daqui vai se ferrar o você tem uma tonte chora se é é e é 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 chora se caraca o cara já atravessou foi pro outro lado do mundo da frente ok na achei que estava mais fundo ou seria metode chora assim não para rima tem que ser o chora se chora assim acho que não combina muito se bem que faz mais sentido do que o chora se tem que fazer aqui mesmo e aí tá a cabeça rolando a cabeça rolando o que quer jogar futebol a cabeça não pára passou nem mamãe não será que a cabeça do neymar o cara acho que a cabeça do neymar a lama não pára o cara que a cabeça do neymar mano parou a será que dá pra mexer nele vai continuar rolando rola a cabeça rola só que ele cola ainda mano a cabeça do neymar caraca gostei mano a cabeça não pára mais não mano a cabeça não pára mano é a cabecinha do neymar que não pára de rolar quanto sofre uma falta vai acabar com a cabeça do neymar vai vai acabar com a cabeça do neymar vai a que triste tchau cabeça do neymar cadê o cara agora mano desceu tudo isso eita tem quem no matíria por aqui mate o alvo bora matar o alvo na pra ganhar nossas não é pérola sempre esqueço o nome do o nome do o coiso opala o opala que é bem raro Eita preola Eita lobinho É, vai querer fugir agora, né? Toma Uma coisa que eu reparei que eu tô com poucas flechas Tá Já fizemos as três missões lá pra ganhar o Pala Simporá pra missão principal, então Aqui, ó Siga E vá Mais perto é aqui, infelizmente Simporá, voltar pra missão principal Que faz um tempinho que eu não faço Que eu fiquei mais focado em fazer missões secundárias esses tempos Geronimo Caraca, mano do céu Olha a lua que bonita Tá, chamar o pichinho Porque senão Nós tinha que gostar depois de amanhã Pichinho Obrigado É por longe Por aqui Tá, segui reto aqui Que isso aqui é uma montanha Beleza Meu Deus, como que a gente vai descer isso aqui agora? Dá, tem caminho aqui Tem caminho Opa, tem um livro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver onde tá Ah Tá dentro do castelo Que provavelmente aonde a gente vai invadir agora Acredito eu Preciso de comida Não lembro Não Beleza Aqui, creio É onde os netos Colocaram pedras sagradas Para proteger os bens de Deus De outros gigantes Os presentes foram assustados Por demônios E Deus Defendeu os devotos Mandando os gigantes embora Só restam estas reverberações Sagradas O trabalho das almas boas Que tem a terra no coração Estão assim Por algum motivo Eu tô achando que é lá em cima Os nossos ancestrais E nosso senhor Por algum motivo Eu tô achando que é aqui em cima Vai Que energias estranhas No outro motivo Fim de uma ele não toma tanto tanto dando não toma tanto dano na queda que eu tenho essa habilidade uma habilidade nova eu tô tentando pegar que é isso aqui não tá tentando pegar essa coisa aqui rolamento contra-ataque boa lá por carinha da missão tem quantas flechas 19 dá pra pegar mais algumas vamos lá eva vamos vingar a morte do garotinho lá é ela tocou mais fraco mesmo com o nome dessa missão aqui é a gente cita é cita o negócio aqui Beleza, simbora. É, foi o que aconteceu, matar o seu garoto com... É. Isso que dá, ficar olhando o computador e não a tela do jogo. Ah. O corte. Ah. Ah. Beleza, chegamos. Aquele porco suado está atrás dessas muralhas. Só seria derrotado por um dragão. Minha bunda. Ele vai enfrentar um agora. Mande uma mensagem aos seus homens. Construímos um acampamento e planejamos um ataque surpresa. Ih, vai querer atacar agora. Ah, beleza. É, vizinhos feitos do Seifers morreu mesmo. Pois é, né? Estão ansiosos para se ligar. Ele simplesmente desapareceu. Nossa, empurreu o cara no chão, coitado. Desculpa, moço. O Seifers simplesmente desapareceu. Não aguento a pressão. Tá, pode eu ter que ir. E esse jogo aí, cadê o final? É, então, não sei. Nem sei se eu tô no meio do jogo, se eu não tô no meio do jogo. Aqueles duas últimas semanas, ou uma semana e meia. Fiquei fazendo missão secundária. Liberando o mapa, pegando armas novas, roupas. Poder achar uma carinha mais forte. Aí, hoje, tô voltando pra missão principal. Não sei se eu tô no meio do caminho. É, como eu nunca joguei até o final, então, não sei. De precisar. Vai, quantas porcentagem eu tô? Estou pronto. O que é, Marty Lock, você fez? Chamei um dragão para me ajudar a matar Holdren. Agora, o que me diz, marca de lobo? Tudo pronto para a guerra? Ah, já tô aqui? É um bom dia para morrer. O portão deve estar bem defendido. Meu homem está carregando caldeirões de óleo em uma carroça. Vamos explodir aquele portão de merda. O louco, Aiva. É a guerra. Olha eu fazendo a nossa reaçãozinha para abençoar nossa guerra. Eles poderiam fazer um sacrifício, né? Que nem a mitologia da ótica fala. Que geralmente eles fazem um sacrifício. Por um bem maior. Aparece agora. Ó, então até o rostinho. Não é mais fácil dar uma flechada na cabeça, acabou? Vizinho, eu vou dormir um cadinho para ter mais tarde. Bom jogo para você, viu? Moritinho aqui. Valeu, ceguinho. Bom soninho, bom descanso para você e quem não segue o cego velho. Trás de seguir, gente. Pô, pra caraca. Olhe para o meu rosto, vem para o meu rosto. E conheça o dragão que vai te devorar. Eu vejo o velho gasto. Brincando com serpentes. Chega de conversa, Aiva. É, joga uma flechada. Tragam a carroça de óleo e acendam o fogo. Quando eu terminar, hoje vou arrancar a tortura das pernas dele para afeitar nosso pau. Olha essa música, cara. Peguem a carroça, rapazes. Vamos pôr fogo nela, na frente do portal. Calma, gente. Calma, gente. Um passinho de cada vez. O lugar que a gente vai invadir. Vai ter o negócio em que eu quero. Que isso é bem interessante. Então, posso terminar a missão sem tentar pegar esse negócio. Tá, deixa eu finalizar o negócio aqui. Estamos em Castelo Calston. Beleza. Simbora então. Invada as portas principais. Escote. Vou lavar o fogo do castelo por um tanque de Londres. Vai. Só vai, gente. Só vai. Dá licença, moço. Dá licença, moço. Dá licença, moço. Protege, gente. Bora. Sai da frente. 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 Ow. Ow. Os fighting já estamos quase lá, gente. Vamos, sai da frente, moço. Depois você me ataca. Aí. Beleza. Cara chato. Incidiu a carroça. A minha garra vai explodir. Caraca. Eita, sai daí, gente. Olha o fogo. Quem caiu? Quem caiu? Ressuscita, moço. Eita, nem vi esse cara. Safado. Olha lá, você pode explodir já com o óleo para destruir o portão. Tá, invadimos já, invadimos? Não vai fugir. Não vai fugir. Vai, vai lá, com o óleo para destruir o portão. Não vai fugir. 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 Então, vai fugir. a beleza já licença e protejam que inteligente vai da frente quero estar com vocês caras que é para a missão toma vai fugir não tá pensando que o cara quer não fugir mano atirem correntes baixa ponto de vendida levante isso a beleza então toma toma boa aí vou onde eu tenho que beleza opa é um cara aqui toma obrigado ninguém que saco esses cara beleza toma me atacou vai morrer vai daqui beleza com que eu vou entrar lá agora beleza vai vai vou sobe vai vou aí ó só vai toma 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 sai daqui toma você também toma você também um já foi dois só beleza beleza a fortaleza é por ali e se eu vejo o rei o seu dragão chegou aqui ó ela volta matando o cara boa 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 a reforçar abertura aqui chegamos rei que dragão deplorável caraca briga 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 eita mano olha que cara louco mano caramba que pegou fogo que cara louco vai deixar ele aí não vai matar vai dizer que isso aí fez o cara morrer o castelo nosso o castelo é nosso caraca mano humm ele está morrendo vamos deixe as normas piarem seu destino isso vai ser bom estou pensando em algo específico um lugar e um método venha e aí e aqui né vamos por um fim nisso joga esse nago de banha no seu cavalo e vamos partir e não deixe ele morrer e antes de mais nada não se esqueça daquele bote de carne rosa chamado rosa porta obstruída e aí e aí e aí e aí e aí e eu quero entrar lá e aí E aí E aí E aí Dá para explodir aqui E aí E aí E aí E aqui Só que eu teria que ter o negócio de explodir né E aí E aí E aí E aí Leite estar passam cheia Opa Valeu E aí Espera aí moço agoita mais um pouquinho E aí e Aguenta só um pouquinho Olha o fogão! Tá pegando fogo, bicho! O louco meu! Pronto! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Vamos lá pegar o... Coletar um apetizado novo! Fúria de arremesso de machado! Caracoles! Vamos ver! Vamos ver a descrição, por favor! Fúria de arremesso de machado! Arremesse machado em todos os inimigos ao alcance! Caracoles! Haja fúria em! Vemos! Tem que ir com o colinho! Hã? Ah! Hã? 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 O mundial de clubes e a copa preta, ganhou, 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 quantas mortes. Ei, se bebê não pega a estrada, bunda mole. Eu matei o rei Keyla, o rei Osberg, o rei Eggmund e agora o rei Kahn. Quem matou o rei Kahn? Quem matou o rei Kahn? Quem matou o rei Kahn? Não cabe a mim interferir nesta disputa. Mano, eu acho que ele vai pendurar o cara. Tal rala, deve ser lindo de se ver. É, esse rei não é pra lá. O prato flamenco sem casa é caraca. Aí sim. Ele ainda está vivo? Mal e mal. Rodri, está ouvindo? Por anos essa cicatriz me trouxe de chame. Marcado por um britânico que me deixou viver. Tentei esconder com uma barba, um manto. Mas sua fama cresceu e eu comecei a ostentá-la com orgulho. Uma barba fechada por um rei. O que você diz disso, Rodri? Hein? Abra a boca, seu velho saco. Eu sou matador gigante de futebol. Boa. Aí sim, mano. Aí sim. Eita, não, 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 cavalinho. Vem pra cá. Ô, cavalo. Acho que você é um jogado alto. Não, eu quero pegar o cara. Não inventa. Não inventa. Vem. Por que eu tenho que ficar carregando ele? Não é você que quer matar? Ah. Rocha, monstone. Tripsicuru, ganhei três campeões seguidas. Boa. Aí sim, mano. Achei, aqui mesmo. Carregue ele até lá em cima, no topo. Mantenha ele respirando. Fogado. Vou lá pra você. Ah, pelo menos é um filminho. Ah, ele vai fazer isso. Ah, ele vai fazer a águia. Ah, ele vai fazer a águia. Pra quem não sabe, ele vai cortar a coluna. Ah, meu Deus do céu. Depois ele abre. Ainda bem que não tá mostrando. Porque, mano, isso aí deve ser muito nojento. Ainda bem que não tá mostrando essa cena. Ah. Ele faz isso só pra se divertir com o sofrimento. Agora... Eu posso arcar-me. Ei. O método sempre vive mais que o significado. Logo, roucos vão ligar para o motivo de sua morte. Aí depois ele coloca os ossos pra fora assim. Aים G1, Ains enormem. A9 Lたia 27 Maravilhame. é uma luta imagina que todo guerreiro vem que quer ir para varrá-la não imagina sofrer isso e não quitar porém no seu paraíso olha lá ainda bem que não mostrou nas costas mano que nojento aqui e agora acabou eu já me cansei desse lugar uma luta até a morte você e eu se eu vencer sou o maior vikingor que já viveu e se eu perder você terá uma história e tanto para contar esse aí vai é louco adeus esse cara é simplesmente louco e ele nem disse uma palavra quando eu empurrei aquela daga no coração acredito só deu um gritinho leve e mais nada mano que safado que safado não é ele que provocou tudo isso que a do real é um crime depende do ponto de vista tudo para alcançar nosso destino ele fez tudo isso mano a eternidade traidor que safado como um filho meu sim sim lute comigo marca de lobo até uma morte gloriosa ela tem que lutar mesmo vai ter que matar o filho do ragnar então tá né aí olha ele é bom de luta o cara olha ai toma pode fazer isso o meu certo é doente e aí vai esse caso permite a doente e deixe fazer uma pergunta hoje então tá lá vale ou eu corto sua língua você vai ver o seu pai em valhalla marca de lobo ou covarde está em hellheim chorando lágrimas de gelo você tá pedindo pra morrer né eita tive nem tempo de responder o cara começou a apelar ah joguei no pezinho ok o loucão vai morrer mesmo então tá é o fim da minha estrada tá e que eu vou contar para o irmão dele agora mano do céu meu machado eivor perder minha arma mano tô em choque ainda puta merda puta merda e aí chat mandamos a iva para a vahalla ou impedir de ele ir para a vahalla o vaiva ele matou o príncipe que ele tava treinando que é praticamente um filho só para poder se vingar do cara só para poder se vingar do cara só para poder se vingar do cara consigo se vingar através de uma traição meu eu não esperava que foi ele que fez isso eu acho que vou mandar ele para a vahalla porque apesar disso o flamengo é bom vou mandar ele para o papa rala apesar dos pesares ele é um guerreiro viking acho que não é que eu sou palmeirense cara eu escuto as asas delas e aí ok tá só que sabe que eu vou contar para o irmão dele agora ferrou mano só falta causar uma guerra depois meu deus esse ai vai louco farral é onde é tipo o céu é tipo o céu na nossa cultura vamos nos despedir dele lá e envia uma mensagem para uva diga que e eu matei e eu matei tá ganhando uma adagra britânica faiq o teu olá meu deus catar lá Oxi pra caraca Acho que eu não vou pegar essas coisinha aqui não Só vou ver onde tá esse... Cadê a missão? Meu Deus do céu! Longésimo Tá Tu pode pedir pra mudar de jogo Ah mandou, hoje é o dia do... Assassin's Creed Música 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 Música